Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar a estratégia que eu vou usar pra pegar desafiante nessa nova temporada 41 da arranqueada do Free Fire e também como você pode usar ela pra pegar o seu desafiante, né? Que vem aí... Cara, essa é uma patente que é a maior patente do jogo, então é muito insana, muito status, muito top você pegar ela e dessa maneira é muito fácil. Aqui quem tá falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão, você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz, tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da ISO, olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire, então corra antes que acabe porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Aqui eu já começo essa enrolação, beleza? Se você achar muito rápido, você acostuma que aqui é dica sem enrolação. Eu já começo caindo em direção ao meu mapa do tesouro. Tranquilo, meu mapa do tesouro. Então meu mapa tá com a cair aqui, né? Em Greve Yard, já pegando aquele loot. Aqui a ideia é você chegar no seu mapa antes do seu Reviver acabar. Claro, né? Estamos jogando na Solo, né? Estamos jogando na Solo e na Solo tem o Reviver. Não vai tentar fazer isso na tua, não, meu irmão. Porque na Doom você vai lá todo empolgado pensando que você vai Reviver. Não tem isso em Doom nem em Square. Aqui é Solo. Foco aqui na Solo, beleza? Então, cara, vou pegar meu desafiante. É essa estratégia aqui que eu tô fazendo. E, cara, estamos no primeiro dia de temporada e eu já vou pegar a Mestre. Eu já vou... Cara, eu já tô muito na frente. Primeiro dia de temporada eu tô na frente praticamente geral aí, tá ligado? Subindo muito ligeiro. Acordei 6 horas da manhã mesmo pra focar com tudo no desafiante. Esse é o meu foco. Comentei também qual vai ser o foco nessa temporada. Acredito, né? Que você tá focado no desafiante. Porque você pesquisou o vídeo aqui, né? Ou sei lá. Você tá assistindo o vídeo. Você deve tá focado. Mas comente aí se você realmente tá focado no desafiante. Olha o seguinte. Cheguei no meu mapa. Você viu que o Reviver acabou de acabar, né? Depois que ele acaba, ele ainda fica mais ou menos alguns segundos que você pode reviver. É tipo, sei lá, um bônus que a galera dá pra galera. Então é como se ainda tivesse. Mas agora acabou mesmo de verdade. E, cara, se você achar uma motinha, pegue. Eu sempre pego. Porque é o melhor que você pode fazer pra essa estratégia. A motinha é o melhor, cara. Mas você tem que pegar qualquer veículo. O primeiro veículo que você achar, você tem que pegar. Beleza? Depois, se você achar outro melhor, você troca. Mas você tem que ter veículo. Pra quê? Porque a gente vai lootear no gás. Com força, rapaz. E qual é a estratégia que a gente tá usando? Uma combinação insana. De antes de eu falar a combinação, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Porque aqui no canal eu vou cobrir todas as melhores estratégias. Pra você se dar muito bem. Nessa nova temporada 41. A melhor estratégia que você só encontra aqui no canal KawanKaber. Beleza? É o seguinte. Sem enrolação, né? A combinação, ela é aqui, ó. Dá uma pausada e depois você vê tudo certinho o que faz. Mas é o Kami. Né? O Kamizão. Não pode faltar a melhor personagem pra gás. Que vai curar a sua vida com EP. Junto com o Kami. Temos a Misha. É, você deve tá vendo a Dade Mota. Você viu, né? A Misha tá de volta. Ela tá com tudo, hein? A Misha tá boa. Ela tinha perdido, né? A habilidade dela. Mas pra que ela quer um bug. E a galera consertou aí. A Misha continua te protegendo bastante. Muito boa. De resto. Vai ser basicamente a Notora e o Ford. Dois personagens que vão te curar. Quando você tomar dano. O Ford, ele te cura normalmente quando você estiver tomando dano. Pode ser a pé. Pode ser de qualquer jeito. Até voando, dirigindo ou na motocal. Agora a Notora não. A Notora só cura a sua vida quando você tá aí no veículo. Por isso que é tão importante você achar esse veículo. Olha. Aqui, cara. A gente pode ir até dar uma volta na mil depois. Só que é o seguinte. Você tá vendo o tanto de moeda que eu já... Cara, eu tenho moeda demais. E cara, moeda. Eu sempre pego toda moeda que eu passo. Porque eu sei que isso aqui... Cara, isso aqui é ouro. Beleza? É ouro. Literalmente. Isso aqui vai fazer você ir pra outro patamar de loot na partida. Então, cara. Se você passar por alguma moeda, não deixa ela pra trás não. Não deixa pra trás não, meu irmão. Que é a maior burrice que você faz. Daqui a pouco, aí eu vou te mostrar o que fazer com ela. O que comprar, né, cara? O que comprar com ela pra você se dar bem aí na sua partida. Mas por enquanto, vai procurando kit, tranquilo, né? Nós estamos fazendo a habilidade, uma estratégia do gás, né? Como você percebeu. Então, você deve procurar kits, kits, inaladores, tudo que vai te ajudar. Esses cogumelos aqui também, ó. Que ele enche seu EP. Eu não vou pegar porque meu EP tá cheio, né? Tá tudo cheio aqui no talo. Mas, se você não tiver seco aí, se a vida estiver mal ou menos seca, seu EP pega aqueles cogumelos que ajudam muito mesmo, né? Ajuda demais. E fique também perto da safe pra você resetar o dano do gás. Como você reseta, sai do gás por cinco segundinhos, beleza? Tá vendo aquele bagulho laranja que tem ali? Deixa ele sumir. Sumiu. Tá bom. Calma, rapaz. Só de ver aquele cara ali de vontade de espiar, ó. Calma aí. Calma aí. Calma, cidadão. Ele tá me acertando nesse estilo? Você tá vendo? Agora que ele tá me curando é o forte. Você viu que ele já me curou praticamente minha vida toda, né? Curou, meu irmão. Esses personagens deles são insanos. Tranquilo? Olha, é o seguinte. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui. Olha aí, ó. Tá tudo aí explicadinho. E aumenta 10%. Velocidade eu dirigir. E o dano recebido é reduzido 20%. Isso aí é a missa. O Kami ali que recupera 5 de vida a cada 2 segundos. Tem um máximo de 200, né? Ao receber dano, recupera 10 de vida por 4 segundos. Esse é o Ford. E, cara, na verdade, na verdade, recupera 5 de vida por 2 segundos. É a doutora, rapaz. É a doutora. O Kami é o que não aparece ali. E a Lontreta também. Ela é muito importante. Cara, quase que eu esqueci de falar, beleza? Quase que eu esqueci de falar. Mas a Lontreta, ela vai combar com o Kami. Bonito. Então, eu vou te falar. Pra você pegar desafiante, a melhor estratégia é uma estratégia bem feita do guys. Não vou mentir. Não vou mentir pra você, cara. Eu podia mentir aqui. Falar, não, não sei o que. É a melhor pra pegar mestre. Pode não ser a do guys. Cara, mas a melhor pra pegar desafiante com certeza é. Cara, essas caixas aqui, ó. Tem muito kit. É muito que costuma vir quitão. Costuma vir corra boa. É uma corra boa. Olha, tem item do capacete. Sempre pegue também. Barret. Novo futuro pra eu reviver. Depois que eu caí, né? Trola geral. E meu parceiro. Vai pegando. Beleza tudo que você tem direito. Nessa caixa aqui. É o primeiro lugar que a gente gastou nosso dinheiro. O primeiro. Rapaz, não útil. Relaxa que a gente ainda vai. Ainda tem um lugar. Aguarda um pouco de dinheiro. Não gasta tudo na caixa. Que você vai precisar também. Mas ali pra frente. Confia em mim. Confia em mim, hein? Ih, rapaz. Olha. Beleza. Chegar aqui pra lutear mais um pouco. Porque acabou o loot. Ah, pô. Rapaz, não foi tudo, meu irmão. Lá de chipagem. Olha aqui. Agora aqui tem kit. Kit virado, meu amigo. Tá kit demais aqui, viu? Olha. Rapaz, não pegou, não. Seria esse kit. Venha pra minha mão, rapaz. Beleza. Pega mais item. Pega tudo. Não se distancia muito do seu veículo, beleza? Fica de olho. Seu veículo. Não vai tão longe, não. Que depois aí, se aparecer alguém, você quiser fugir. E se você tiver, você nem achou mais seu carro, nem consegue mais chegar, beleza? Então, fique perto sempre do seu veículo. Qualquer coisa, você só pega nele e vaza. Dá o fora. Tranquilo? Beleza. Olha isso aqui, ó. Já tô com 14 kits normais. 3 kitão. 4 inaladores. E, meu irmão, isso aí é o exército aqui. Beleza? Pra segurar o gás. Isso aqui já tá de boa o suficiente. Se você tiver 5 kitão e 5 kitinho, já é mais que o suficiente também. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Toma aí no escopo. Cara, isso aqui é muito bom, beleza? Esse cogumelo, esse cibernético é muito melhor do que os cogumelos normais, cara. Eu não vou falar o quê. Olha aí, ó. Ele te dá muita vida. Minha vida foi pro máximo e ainda continuou por uns 5 segundos curando. Cura 20 de vida e 20 de EP por segundo. Esse ataque por segundo. 20 de vida e 20 de EP. Aquele cogumelo realmente, eu acho que foi... Cara, eu arrisco dizer que foi uma das melhores invenções da Garena. Olha aí, é uma das melhores, melhores itens que a Garena botou no jogo nesses últimos tempos. Né? Nesses últimos tempos aí, esse cogumelozinho revolucionou. Achei top demais. Beleza? Olha o seguinte. Agora a gente vai dar uma saída do gás pra resetar. Você tem que resetar de tempos em tempos. Não tem pra onde correr, cara. Dá uma resetada que senão o gás vai começar a te ferrar bonito. Vai começar a tirar muito dano. Mais do que o normal. E você não vai querer. Se você ficar no gás aí muito tempo, não resetar o dano, cara. Vai ter um momento que nem que tão junto com todos os personagens vão aguentar, bicho. É, meu irmão. Tô te falando. O negócio fica sério mesmo. Olha, segundo lugar, né? Eu te falei que a gente só tinha ido no primeiro lugar pra gastar nosso money. Mas agora vamos chegar aqui no segundo lugar. Que é essa lojinha. Olha, você tá vendo que o meu caminho tá no modo HP? Tá escrito HP ali? Exatamente. Quando o gás tá te tirando muita vida, você bota o Kami pro modo HP. Tranquilo? Olha aí. Aqui dá de comprar colete 4. Aqui dá de comprar rambão. Meu amigo, eu vou comprar rambão. Eu não sou nem besta, não. Hehe. Já era. Tem 4x. Beleza. O Kami tá indo pro belereu ali também. O EP do Kami. Mas cara, quando o EP do Kami tá acabando, é só você começar a rilar aqui. Presta atenção. Olha. Olha o tanto de dano que o gás tá tirando. Vem ali que o meu EP agora vai aumentar. Presta atenção. Tá subindo. Tá subindo. Junto com a vida. E vai subindo tudo. É, claro. Chega uma hora, né? Que não aguenta também. Porque esse gás aqui, o bicho tá doido também. Eu não tinha resetado. Aí você tem que resetar o dano, né? Fica de boa. Resetou. Sumiu o bagulho lá, né? Pode voltar, beleza? Pode voltar e ficar pro barro o tempo. Meu irmão, ainda dá tempo até de pegar o mapa. Olha isso. Nós estamos muito longe de casa. Hehe. Estamos muito longe da safe. E estamos tranquilos, hein? Estamos tranquilos de mal. Olha aí, ó. O gás não tá nem tirando dano direito, cara. Eu não tô precisando nem ativar o modo HP do Kami. Claro que agora eu vou precisar ativar porque o negócio vai ficar sério. Né? O negócio vai ficar sério. Corre, corre. Que agora o negócio ficou sério de verdade. Beleza? Quando o negócio apertar, usa quitão. Tranquilo? Usa quitão. Dica pra usar o quitão rápido. Só puxa pro lado assim, ó. Só puxa pro lado. Pega no kit, né? Ó, pega no kit e puxa pro lado. Beleza? Que aí ele já vai puxar o quitão lá. E já é. Você já vai usar o automático. Beleza? Agora, a partir desse momento aqui, o meu irmão tá chegando na última safe. Os vivos cada vez mais baixos. Praticamente você não vai mais perder ponto. Um dos perigos quando você tá perto do desafiante é perder ponto, cara. Porque perde muito ponto, de verdade. Mas, não nessa estratégia. Porque essa estratégia, você vai ficar seguro no gás o tempo todo. E já deixa o like. Já deixa o like por essa estratégia do gás insana aqui. Muito bem, muito bem performada. Muito bem, cara. Muito bem formulada. Os personagens e tudo. Merece seu likezão aí, beleza? Pra eu continuar trazendo mais vídeos desse tipo. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar posicionamento bom. É, rapaz. E aí, meu amigo? E aí, meu amigo? Como é que eu... E aí, gente? Poxa, tem um doido aqui dentro e tem um outro ali fora. Não, não, não finaliza, não. Não finaliza. A joguei muito mal. Clica nesse vídeo da sua tela. Se você ainda não pegou nem a elite, você vai querer pegar a elite primeiro. E é nesse vídeo da sua tela. Tô esperando lá, hein? Bora. Rumo ao desafiante. Tchau, tchau.